Ah, bom, e agora eu tô indo lá no postinho, fazer a terapia, né? E agora, chegando no postinho, eu vou mostrar pra vocês como faz, passo a passo. Dá pra ver a agulha, agulhinha, agulhinha aqui. Nossa, agulhinha, Jesus, eu tenho medo dessa agulhinha. E agora, como é, como é o nome desse negócio? Auriculoterapia. Auriculoterapia, vou apagar. Linha, crânio e cultura, né? E aqui, auriculoterapia. E é isso. Muito bom, não tiro mais, só tiro, quem vai tirar agora é a médica. Não tiro mais, eu tirei ontem, me arrependi. E é isso. A doutora Helen, isso. Ela deu caralho em mim hoje, porque eu tirei, mas eu não tiro mais. Pode tirar. E a agulhinha, quem tira? É a doutora Helen. Não.